E aí pessoal, tudo bem? Nesse momento agora estou aqui em Dubai E essa é a vista aqui do meu quarto Estou exatamente, estou hospedado exatamente no Atlantis de Palma Um hotel maravilhoso, categoria 5 estrelas E esta é a vista do meu quarto Vou mostrar o quarto aqui para vocês Um banheiro maravilhoso Olha que vista linda Esse é o Rafa Pois é, é isso que eu tenho para mostrar por agora E daqui a pouco eu tiro mais algumas fotos Gravo mais uns vídeos ali do Aquapark Isso é um paraíso mesmo Tchau